Hora de conferir os números da Agência Scott Consultoria. Você acompanha agora as cotações do boi gordo pelo dia de ontem, segundo a Agência Scott Consultoria, que avalia uma boiada comum. Acompanhe comigo a região sudeste do país. Nós temos cotação para Barretos, R$ 149,00. Arassatuba, também R$ 149,00. Belo Horizonte, Minas Gerais, pessoa R$ 150,00 ontem. Triângulo Mineiro, R$ 145,00. Região Sul de Minas Gerais, R$ 143,00. Já na região norte de Minas Gerais, fechou a R$ 150,00. No Rio de Janeiro, R$ 149,00. E no Espírito Santo, R$ 148,00. Passamos agora as cotações para a região sul do país. Para a região nordeste do Paraná, R$ 150,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 154,00. Então, na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou a R$ 4,90 o quilo vivo do boi gordo preço à vista. Em Pelotas, R$ 4,95. E você acompanha agora a cotação para a região centro-oeste do país. Para Goiânia, Goiás, R$ 138,00. Região Sul de Goiás, R$ 141,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 139,00. Dourados, no Mato Grosso, R$ 139,00. Três Lagoas, também Mato Grosso do Sul, R$ 137,00. Você acompanha agora cotações para mais regiões da região centro-oeste do país. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 132,00. Norte do Mato Grosso, R$ 126,00. Região Sudeste do Mato Grosso, R$ 133,00. E na região Sudoeste, R$ 126,00. Você acompanha a cotação segundo a Agência Esporte para a região nordeste do país. E agora você acompanha a cotação para a região norte do país, segundo os números da Agência Escote Consultoria. Para o Acre, R$ 124,00. Redenção, R$ 126,00. Marabá, R$ 124,00. Paragominas, R$ 126,00. Região Sudeste de Rondônia, também R$ 126,00. Já no sul do Tocantins, fechou a R$ 134,00. E na região norte do Tocantins, R$ 130,00.